O Ironman triatlo é o ápice da performance física, mental e espiritual para qualquer triatleta. Seja ele amador ou profissional, esta prova é o sonho e orgulho de muita gente. Contudo, a ciência vem mostrando algumas variáveis que podem influenciar no desempenho final de um Ironman. Então seja bem vindo ao Triathlon Channel, eu te convido para compreender quais os principais fatores que influenciam o desempenho no Ironman. Mas antes deixa eu me apresentar, eu sou o professor Davi e tenho mais 17 anos de experiência no triatlo e aproveito para pedir para você deixar aquele like e para se inscrever no nosso canal. A ideia do Ironman nasceu com as palavras de que quem terminar primeiro será chamado de Homem de Ferro. E em 18 de fevereiro de 1978 com a inscrição de apenas 3 dólares americanos, 15 corajosos homens largaram na praia de Waikiki para a primeira edição do Ironman Havaí. Porém 44 anos depois de sua criação, o título Homem de Ferro é concedido a todos os que superam seus próprios desafios físicos e mentais para terminar essa prova. Um levantamento feito por pesquisadores suíços por meio da renomada Universidade de Zurique, na qual analisaram 90 pesquisas sobre a performance no triatlon, concluíram que fatores como a origem dos atletas, faixa etária, aspectos físicos, aspectos fisiológicos, experiência no triatlon e o treinamento são determinantes para fazer um triatleta terminar um Ironman de maneira mais rápida. E agora vou detalhar todos aqui nesse vídeo para você. A origem dos atletas é um tema curioso, mas ao olhar com cuidado faz todo o sentido. Segundo os pesquisadores, a origem de um atleta parece de grande importância para seu desempenho, assim como acontece nas maratonas, onde historicamente os atletas mais rápidos estão na África Oriental, especialmente Quênia e Etiópia. E no triatlon parece acontecer algo parecido. Um estudo analisou a origem de todos os triatletas no Ironman Havaí de 1985 a 2012. Reconcluiu que a maioria dos finalistas eram dos Estados Unidos, cerca de 47,5%, seguido de atletas da Alemanha 11,7% e do Japão com a porcentagem de 7,9%. Porém, a pesquisa não parou por aí. Foi concluído que as três nacionalidades mais rápidas no Ironman entre esses anos entre as mulheres são os Estados Unidos, Inglaterra e Suíça. Para os homens, os atletas mais rápidos ficaram entre os Estados Unidos, Alemanha e Austrália. Evidentemente, os americanos dominam não só o número de participações, mas também em vitórias realizadas no mundo inteiro, levando em conta os profissionais e amadores. Bem, podemos fazer muitas reflexões sobre esses achados, contudo denota-se que esses países que foram citados são os países mais ricos do mundo, comprovando assim que realmente o triatlon é um esporte elitizado no mundo todo. E nós aqui de Terceiro Mundo somos guerreiros de enfrentar todos esses desafios. Seguimos. Faixa etária Um estúdio examinou por um longo período inúmeros resultados de triatletas de elite de ambos os sexos. Tudo isso para fazer uma relação entre a idade e a melhor performance das provas de distâncias olímpicas, 70.3 e Ironman. Em seus resultados foi constatado uma tendência de ápice da faixa etária para cada prova no triatlon. Para homens, a melhor performance das distâncias olímpicas aconteceu aos 27 anos. No caso de 70.3, a faixa etária era de 28 anos. Para o Ironman foi de 35 anos. Para as mulheres foram 26, 31 e 34. A pesquisa ainda relata que a partir desses números um triatleta deve começar nas distâncias mais curtas nos anos mais jovens e depois em mudando de prova ao decorrer da vida, dependendo de seus objetivos. Caso você já passou dessas idades relatadas, não fique triste, essa pesquisa levou em consideração apenas atletas de elite. No triatlon a nossa idade não importa tanto, o que importa é nos procurarmos sempre a nossa melhor versão. Aspectos físicos Para um termo de um Ironman rápido, aspectos antropométricos específicos são de extrema importância para o sucesso. Um estudo de campo no Ironman suíça mostrou que o tipo de corpo é de importância crucial para o tempo de fechamento rápido da prova. Aspectos como baixo peso corporal, baixo índice de massa corporal e baixo teor de gordura estão associados a um termo rápido da conclusão do Ironman. Esses aspectos também influenciam o melhor rendimento na etapa final do Ironman que é a maratona. Seguimos. Aspectos fisiológicos Um triato Ironman exige um esforço de alta intensidade e precisa de uma renovação de energia correspondente a alta via metabólica aeróbica. O consumo máximo de oxigênio, o VO2, é comumente definido como um critério de capacidade aeróbica. Um VO2 máximo de 69,9 a 79,6 mililitros por minuto por quilograma para homens e para as mulheres de 61,0 a 65,6 foram descritos como sendo um fator essencial para o sucesso na prova. Além do VO2 máximo, uma ótima velocidade na corrida e um watts FTP extremamente potente no ciclismo é muito importante para um fechamento rápido dessa prova. Na Elite, a pesquisa encontrou valores como 22km por hora, a velocidade para homens na corrida e 18km por hora para mulheres. Para o watts os valores são extremamente altos, são de 340 watts a 429 para homens e para as mulheres foram de 268 watts a 304 watts. Experiência no triato Além do treinamento, a experiência também é de importância central para um rápido fechamento no Ironman. Muitos estudos mostrou que a experiência nas distâncias mais curtas como sprint e olímpicas 70.3 interferem demais em um bom resultado para o Iron. As evidências ainda sugerem que antes de um triatleta tentar fazer sua melhor marca no Ironman, ele primeiro deve quebrar seus sexos pessoais nas provas mais curtas e também de uma maratona. 3. Seguimos para o próximo. O treinamento É necessário treinamento adequado para completar com sucesso um triatlo Ironman. Vários estudos tem demonstrado que existe uma relação direta entre variáveis do treinamento e o tempo final do atleta. Em uma pesquisa feita no Ironman do Havaí, pesquisadores dividiram os participantes em dois grupos. O primeiro os que terminaram a prova em menos de 10 horas e 30 minutos e o segundo os que acabaram a prova acima desse tempo. Os pesquisadores queriam saber qual foi a diferença em relação ao treinamento entre esses dois grupos que causaram resultados tão distintos. As evidências mostraram que os dois grupos de atletas realizaram um alto volume de treinamento, porém o primeiro grupo, aquele que fez o tempo abaixo de 10 horas e 30 minutos, aplicaram uma intensidade ou velocidade muito maior nos treinos do que o segundo grupo. Ou seja, o grupo número 1 colocou duas vertentes juntas, um alto volume e uma alta intensidade. Olhando no papel essas informações podem até parecer simples, porém efetuar um tipo de treino desses é extremamente complicado. Imagina você fazer um longão de bike de 150km com a maior intensidade possível que você consegue e depois correr mais 20 com um peso extremamente baixo. É o que dizem, muitos sabem o que tem na ponta do arco-íris, mas a grande dificuldade é saber o caminho para chegar lá. Para atletas amadores como a grande maioria dos praticantes do mundo inteiro para chegar nesse nível é extremamente complexo. o atleta vai ter que fazer inúmeros e inúmeros ciclos de treinamento corretos para poder suportar um grande volume e uma alta intensidade. Conclusão, os fatores mais importantes que influenciam o desempenho de um Ironman são um grande volume e uma alta intensidade nos treinos. Vale ressaltar que esse grande volume é de extrema importância para a conclusão dessa prova. Ah, não podemos esquecer que segundo a pesquisa, um baixo percentual de gordura e a idade entre 30 e 35 anos e um recorde pessoal nas instâncias mais curtas no triatlon e também a origem nos Estados Unidos são de extrema relevância para um Ironman mais rápido. Galera, dê uma força pra gente lá no Instagram, o Instagram do triatlonchannel é arroba triatlon underline channel e tem o meu também pessoal que é arroba tridavirribeiro, ah se você chegou aqui eu peço para você se inscrever no triatlonchannel e deixar um like, ah comenta também o que você achou desses fatores que influenciam o termo de um Ironman? um a se use a não vai